Nos últimos meses, eu considero que eu não poupei críticas ao Bento, até porque eu acho que ele foi um dos jogadores que mais caiu de desempenho, depois da lesão, depois de tudo que aconteceu na sua volta, entregando gols que eu tenho certeza que o Bento tem toda a capacidade de defender. Gols que eu achava que eram até simples para um goleiro do nível do Bento, porque eu sempre bati na tecla aqui com vocês, né? O Bento é um goleiro craque, o Bento é um goleiro craque, o Bento é um goleiro craque, e eu continuo achando. Tanto que até quando foi convocado para a seleção brasileira, num momento de baixa, eu cheguei e falei, cara, para mim é completamente compreensível. Se eu sou o Fernando Diniz, um goleiro com a projeção de futuro que eu vejo no Bento, é um goleiro que eu quero ter na minha seleção, no meu processo, pensando em Copa do Mundo. O Bento, ele viveu esse momento complicado, mas parece que o Bento, ele dá alguns sinais de retorno. O jogo contra o Bahia, muito bom, o Bento foi muito bem, o jogo contra o Cruzeiro, o Bento foi muito bem, e a gente volta a ter um cara de um nível altíssimo, sabe? Era um dos pilares do time do Atlético, eu tenho certeza que enquanto eu estiver aqui, e nesse nível que ele agarra, é um Bento que vai nos ajudar muito. E um Bento que fez muita falta quando a gente precisou dele nesses últimos meses. Então assim, eu não estou aqui para detonar o Bento, muito pelo contrário, estou para falar super bem dele, partidaça contra o Cruzeiro, fazer defesas difíceis, milagres mesmo. Só que, a questão não é exaltar o Bento e falar como ele vai estar bem em 2024. É pensar o 2024 do Bento que tem boa chance de ser fora do Atlético. Quando sai a informação que a Inter de Milão tem um interesse e tem uma conversa em andamento, acho difícil tratar como uma conversa adiantada. Olha, eu não consegui fazer vídeo, então estou fazendo agora. Eu preciso lembrar que mesmo prometendo investimento maior no time, o Atlético não vai deixar de ser um clube vendedor. E ser um clube vendedor não significa ser um clube pouco competitivo. A questão é você vender e você reinvestir. Em muitos momentos, acho que o Atlético, ele peca nisso. Ser o clube vendedor, cara, problema nenhum. A gente tem grandes exemplos de clubes vendedores pelo mundo. O Borussia Dortmund, o próprio Ajax, você tem, enfim, o Porto, o Benfica, o Sevilla, um clube muito vendedor. Não é todo clube que tem a receita e a facilidade de receita dos maiores. Mas que uma grande torcida permite, que grandes patrocinadores permitem, que grande bilheteria permite. Então você precisa de artimãs pra ganhar dinheiro. O Atlético é um clube que teve grandes vendas, em algum momento conseguiu reinvestir o dinheiro, em outros momentos não. Só que a roda precisa girar. O Atlético, ele precisa, pelo menos, de 15, 16 bilhões de euros de venda por temporada. E a gente, analisando o elenco do Atlético hoje, tem potenciais vendas. Tem a potencial venda dos Apelli, tem a potencial venda do Esquivel, tem a potencial venda até em mercado interno de um Eric da vida. Sabe? Mas o que parece ser a grande venda do Atlético pros próximos meses, pra ser a grande venda de 2024, é o Bento. A gente vende o Vitor Roque em 2023, naturalmente a próxima venda é o Bento. Que é um goleiro que tende a romper um recorde irrisório. Se eu não me engano, são 21 milhões de reais o goleiro mais valioso da história do futebol brasileiro, que é o Alisson, quando foi vendido pra Roma, nem pro Liverpool. Então, assim, quando a gente, no meio do ano, falou sobre a possibilidade de saída do Bento, que ficou muito próximo de acontecer. O presidente Petralha, que no final das contas acabou segurando, a gente já falava de um Bento de 10 a 15 milhões de euros. Em algum momento a gente teve dúvida se as propostas voltariam, mas ao que tudo indica, a Inter continua interessada no Bento. A Inter, que tem uma escola gigantesca de goleiros. A Inter, que, por exemplo, teve o Júlio César, grande brasileiro. Teve o Toldo, o italiano, que era um goleiraço. Aí depois teve o Randanovic, durante muito tempo, que pegou muito. Teve o Ananá, que foi um dos destaques da última Liga dos Campeões. Contratou o Ian Sommer, o suíço, que estava no bairro de Munique. Mas, assim, é um time que naturalmente olha pro futuro da posição, porque é uma posição muito valorizada na própria Inter e no futebol italiano, como tudo. E, assim, posso ser sincero? Mesmo com essa oscilação e as dúvidas que essas oscilações criaram na nossa cabeça, porque a gente ficou pensando, cara, será que o Bento é isso? Será que o Bento é aquilo? Pra mim, fica muito claro que é um Bento que tem futuro, tem uma projeção de futuro, que o caminho do Bento é a Europa, e que o Atlético, naturalmente, vem lendo Bento, e já surge, ó, pluf, pluf, dois substitutos. Mikael e o Léo. O Léo se mostrou muito pronto. Acho que o Léo é uma grande surpresa pro torcedor do Atlético, porque ninguém imaginava que o Léo apresentaria um nível tão alto quando fosse testado no principal. Acho que o pessoal imaginaria que até que o Mikael pulasse essa fileira da questão de idade. Mas o Léo se mostrou muito pronto e a gente tem o destaque do Mikael, que é um destaque muito expressivo. Então, é um Bento que, de alguma maneira, negociado, já tem esses substitutos. Pensando em questão de Atlético. Se for pro Atlético negociar o Bento e ter garantias em relação à manutenção de elenco, cara, eu acho que é algo que o Atlético deveria apostar. Não, vou vender o Bento aqui, mas eu mantenho o resto do time e posso usar, sei lá, grana do Vitor Roque pra investir em contratações. Se o Atlético ainda é dependente nesse sentido, cara, continuar vendendo, o Atlético vai precisar continuar vendendo. Foi o que eu falei. Vende um Halter pro Corinthians, vende um Eric pro Inter, vende um Bento pra Inter. Você já fez, de alguma maneira, o seu ano financeiro. Aí só adição, só adição, só adição. Pelo menos esse é o mundo ideal, né? A gente nunca sabe se vai acontecer esse tipo de coisa, mas pelo menos esse é o mundo ideal. Então, assim, é um sentimento de... Pode ser que a gente esteja dando um adeus muito em breve em relação ao Bento. E, cara, assim, é informação. O Bento tem interesse de jogar no futebol europeu como qualquer jogador jovem da idade do Bento. Não é que o Bento tá desesperado. Nossa, nossa, eu preciso. Óbvio que a partir das propostas, você tem uma queda de rendimento clara, como o Bento teve. Você começa a fazer esse tipo de questionamento. Pô, o Bento tá de sacanagem? O Bento tá forçando saída? O Bento tá com a cabeça na puta que pariu? Mas, assim, é um cara que... Assim, é mais uma revelação que eu acho que foi bem sucedida no Atlético. Um cara campeão de Copa Sul-Americana, um cara finalista de Libertadores, um cara que, mesmo com tudo que aconteceu na temporada, tava ali nos altos e baixos. Se a gente conseguir revelar pelo menos um jogador por temporada que deu o retorno técnico que o Bento deu e tenha o potencial de dar o retorno financeiro que o Bento deu, cara, seria incrível, porque, assim, a base do Atlético parece cada vez menos dar sinais que vão aparecer jogadores pra gente olhar ali com essa perspectiva de, caramba, grandes revelações. O Bento é uma grande revelação. O Bento é uma grande cria do Caju. O Bento é um grande piá do Caju. Então, assim, vamos ver o que vai surgir pro Bento nessa janela, mas, ao que tudo indica, ao que parece, 15 milhões, 12 milhões com porcentagem, 10 milhões com porcentagem, vão ser suficientes pra tirar o Bento. E, assim, se ficar ótimo, se ficar maravilhoso, goleiraço, acho que vai se recuperar, acho que vai desempenhar o melhor. Confesso, posso ter sido duro com o Bento nas últimas semanas, nos últimos meses, mas se vender também, repito, o Atlético ainda é um clube vendedor. E eu vou ser sincero com você, nem a SAF vai deixar de fazer o Atlético ser um clube vendedor. Lembra disso. Tamo junto. É nóis.